Vamos lá e vamos até Salvador, não é? Joga aí Salvador aí, vá, vai Jaqueline, vá. A maior festa de rua acontece este ano entre os dias 11 e 14 de fevereiro em todo o país, menos na Bahia. Salvador abre as portas para o carnaval já este fim de semana, para a alegria do fulião que visita a capital soteropolitana. Durante a maratona de festas, nada como conforto e comodidade para garantir energia e disposição. A capital baiana dispõe de diversas opções de hospedagem próximas aos circuitos carnavalescos, com acesso fácil e seguro. Além de hotéis e pousadas, o aluguel de casas e apartamentos é uma alternativa para acolher o fulião que deseja estar na cidade neste período. Uma maneira de economizar sem deixar de curtir a festa. Mas se o Você em Dia pode te dar uma dica, confira as instalações do Hotel São Salvador. Localizado próximo aos principais circuitos da festa, oferece acomodações confortáveis, com excelente atendimento e em clima de carnaval. E olha só, agora eu vou conversar com o David Mascarenhas, ele que é gerente do Hotel São Salvador, uma excelente opção para os sergipanos, que procuram muito, não é, aqui o hotel? Com certeza, inclusive nós já somos conhecidos lá em Sergipe como o hotel oficial da família sergipana. É muito legal. E está todo mundo se preparando, e o que é que você tem de proposta para os sergipanos? Temos já um grande fluxo, normalmente, no decorrer do ano inteiro, mas agora não é especial. A gente tem uma festa já consolidada nesses últimos anos. A prefeitura vem fazendo um trabalho muito bom com essa parte de eventos. E para a gente, muito bom que está bem próximo do nosso hotel. A gente já vem com uma ocupação bastante alta, já com antecedência. Estamos já praticamente a 100% de ocupação esses dias da festa. E a expectativa é a melhor possível. É um serviço diferenciado, realmente, nosso hotel com excelente produto. Estamos acostumados já a atender o público sergipano, que é um público excelente, exigente e conhecedor. Então, venham para cá. Aproveite os pacotes especiais para o período e vá curtir a folia do Momo com todo o conforto e exclusividade que você deseja. Garanta o descanso merecido depois de pular atrás dos trios elétricos na avenida. Faça sua reserva no São Salvador, o hotel da família sergipana. E garanta o melhor carnaval de sua vida. Pensou o carnaval? Partiu para Salvador. Viva o melhor carnaval do Brasil. Todos os ritmos e todas as tribos, numa só vibração de alegria. Salvador te aguarda. Viva o melhor carnaval do Brasil.